Olá, meus amigos do NEAF, professor Douglas Oliveira, estou lá no Facebook Douglas Oliveira, vou adorar receber seus elogios, críticas, sugestões e a sua mensagem no inbox, legal? Olha só, essa é a Restaurant Week, não, essa é a Escrevente Week, uma semana dedicada aos futuros escreventes, sejam bem-vindos ao NEAF, você que ainda não é aluno, não me conhece, muito bem-vindo, muito prazer, como já disse, meu nome é Douglas Oliveira, e pra você que já é meu aluno, muito obrigado por ouvir novamente as palavras de um humilde professor, mestre, que só quer que você gabarite a prova de Direito Processual Civil. E Processual Civil é uma matéria adorada dos alunos, realmente é uma matéria muito pequena, só os slides da apresentação são inúmeros, muitos slides da apresentação, não tem fim esses artigos intermináveis, a apresentação dos artigos já ocupa grande espaço. E ainda não bastasse o CPC, nós temos aqui o Juizado Especial, Lei 9.099, e o Juizado Especial da Fazenda. Então, pra você que não tem tempo, minha primeira dica, estude essas duas leis e esses artigos aqui, porque historicamente as provas anteriores têm cobrado pelo menos uma questão de cada uma dessas leis de processo civil. Então, vejam, aqui nós vamos ficar com artigo 3º a 19 e artigo 1º ao 28. Então, o primeiro passo é dominar esses artigos pra acertar essas questões, que como caíram nos anteriores, devem cair no próximo. Certo? Maravilha. E eu tenho dito assim, que o processo civil é muito gostoso e muito bonito e muito legal de estudar. Por quê? Porque eles são as regras do jogo, quando a gente precisa, infelizmente, processar alguém. Infelizmente, não é porque a lei diz que nós temos um direito assegurado, não é? Por uma lei, que nós conseguimos efetivar esse direito. Então, por exemplo, tá escrito lá no Código Civil que quem causa dano a alguém, quem causa dano a alguém, dano patrimonial, dano material, dano moral, fica obrigado a reparar esse dano. Então, acidente de trânsito, você passa no sinal verde e o sujeito passa no sinal vermelho, bate no teu carro, causa um dano patrimonial no teu carro, o conserto ficou estimado em cinco mil reais e não é porque tá na lei que com certeza você vai receber espontaneamente. Se o sujeito que atravessou o sinal vermelho tem seguro, vai ficar mais fácil, porque se não, provavelmente vai ser difícil receber isso, não é? E aí a lei diz que você tem o direito e você não vê o dinheiro, você não recebe. Então, nessas horas, surge o interesse no processo. Aliás, o interesse no processo surge exatamente quando o direito por si só não resolve a situação. Veja, tá escrito na lei, o direito é seu, mas isso, só isso, não lhe dá o dinheiro para o conserto, então surge o interesse pelo processo. E o processo tem regras. E aí a minha primeira dica, meus amigos, é sobre a pessoa do juiz. Essa é a primeira dica, sobre a pessoa do juiz. O juiz, meus amigos, para ele julgar o processo, não é? Ele não pode ser parte no processo, não é? O sujeito que atravessou o sinal vermelho é juiz e coincidentemente ele vai julgar o caso que ele é envolvido, não tem o menor cabimento. Então, você precisa de um juiz competente, como previsto na Constituição, juiz natural. Mas, mais do que isso, você precisa de um juiz imparcial. E é por isso que o artigo 134 diz, é defeso, é proibido ao juiz. O juiz está impedido de exercer suas funções quando ele for parte. Quando ele participou do processo, quando ele foi perito, quando ele foi órgão do Ministério Público, quando ele foi testemunha, ou quando ele prestou o depoimento como testemunha. É impedido, porque aqui ele vai carecer da necessária e indispensável imparcialidade. O juiz que julgou o processo em primeiro grau não pode participar no segundo grau. E assim vai, gente. Tem mais causas de impedimento. Quando no processo for advogado da parte o seu cônjuge, ou qualquer parente seu, de sangue ou de afinidade em linha reta ou linha colateral até o segundo grau, até seu irmão, até sua cunhada, por exemplo. Quando o cônjuge é parente de sangue ou de afinidade de algumas das partes, a parte não pode ser parente do juízo. Se for, o juiz está impedido. Quando o órgão, quando o juiz for órgão de direção, de administração de pessoa jurídica, a parte na causa também não vai poder, porque é impedido, porque é imparcial. Quer dizer, parcial. Nós precisamos de um juiz absolutamente imparcial. Por isso, nesses casos, o juiz está impedido de atuar. Legal? Impedido, proibido. E se participar do processo, é passível de ação recisória para anular o processo completamente. Agora, em menor grau, nós temos a suspeição. O juiz é considerado suspeito. A sua parcialidade está em jogo quando? Quando amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Quando alguma das partes for credora, ou devedora do juiz, ou do cônjuge do juiz, ou de parentes do juiz em linha reta, ou na linha colateral até o terceiro grau. Quando for herdeiro do juiz, quando for donatário do juiz, ou quando for empregador de alguma das partes, o juiz é empregador de alguma das partes. Meus amigos, eu quero um processo julgado por um juiz competente e imparcial. Por isso, o 135 continua. É suspeita a parcialidade do juiz quando ele recebeu dádivas presentes antes ou depois de iniciado o processo. O juiz é suspeito quando aconselhar alguma das partes. Olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito. Ou até mesmo quando o juiz subministrar, ou seja, fornecer meios para atender as despesas do litígio. Também é suspeito o juiz quando, por alguma razão, for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Concordam, meus amigos, que o juiz não pode, não é, e não deve atuar nessas situações? Da mesma forma, gente, os impedimentos e a suspeição, esses motivos, também se aplicam ao Ministério Público, também se aplicam ao serventuário, também se aplicam ao perito, ao intérprete, na exata medida em que eles podem interferir no andamento do processo e influenciar no julgamento do processo. Imagina no intérprete, traduzindo o depoimento da testemunha da maneira que lhe convém, não é? Imagina o escrevente sumindo, escondendo o processo. Imagina o perito, não é? Fazendo a perícia que vai influenciar no julgamento. E aí, meus amigos, nós temos que lembrar que o processo é um conjunto de atos. Que o processo é uma sequência ordenada de atos, ou uma sequência concatenada de atos. E aí surge a necessidade de se ter em mente e definir o que são atos e o que são termos. E aí, meus amigos, é o seguinte. Atos. Ato vem de ação humana. Agora, atos processuais são as ações humanas relevantes para o processo. Ações humanas relevantes para o processo. E termo? O que é termo? Olha aqui. Termos. Termos, meus amigos, é... Ou termo é a forma de documentar a prática de um ato. De registrar a prática de um ato. De formalizar a prática de um ato. Então, até podemos dizer que, normalmente, primeiro se pratica o ato. Depois se formaliza. Primeiro tem o ato processual. Por exemplo, a testemunha prestou o depoimento. Daí vem o termo. O registro desse depoimento que deve ser assinado imediatamente pela testemunha. Bom, artigo 154. Olha aí. Os atos e termos processuais não dependem de forma. Os atos e termos processuais não dependem de forma. E aí, meus amigos, nós temos o quê? Atos processuais. Ação humana relevante para o processo. Termo processual. É a maneira pela qual se registra, documenta e formaliza a realização de um ato. E não dependem de forma. O que é forma? Forma é a maneira pela qual se pratica um ato. Forma é a maneira pela qual se pratica um ato. Então, eu pergunto. A forma, a forma, não é forma. A forma, a maneira pela qual se pratica o ato. É determinada ou não é determinada? Olha, vou até apagar o grifo aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, olha só. Os atos e termos processuais, gente, olha aqui, não dependem de forma determinada. Não dependem de forma determinada. Ou seja, a maneira pela qual eles são realizados e praticados, ela é livre. Ah, não, totalmente livre? Não, não é totalmente livre. Olha o que diz aqui o código na sequência. Se não, se não, quando a lei expressamente exigir, ou seja, quando a lei com todas as letras exigir uma forma. E olha que interessante. Reputando-se válidos, são considerados válidos os que realizados de outro modo lhe preencham a finalidade essencial. Ou seja, é mais importante que a finalidade seja atingida do que a forma. Então, consideram-se válidos os atos processuais cuja a finalidade foi atingida. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Mais importante do que a forma é a finalidade. Se a finalidade foi atingida, o ato vale, mesmo que não tenha sido cumprida a sua formalidade. Daí a ideia do princípio da instrumentalidade das formas. E também do pas de nullité sangriffe dos franceses. Ou seja, não existe nullidade se não houver prejuízo para a parte. E aí, já que nós estamos falando aqui de forma, maneira pela qual os atos são praticados, eu não posso deixar de mencionar o artigo 154, que diz que todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico. Por meio eletrônico. E, inclusive, os atos de segredo de justiça. Porque, regra geral, os atos processuais são públicos. Regra geral são públicos. No entanto, existem aqueles processos que correm em segredo de justiça. Agora, meus amigos, por algum acaso, não é? Aqui, existe alguma restrição contra segredo de justiça? Não, não existe. Olha só. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico. Então, meio eletrônico é uma coisa, segredo de justiça é outra coisa completamente diferente. A diferença é que o direito de consultar os autos e pedir certidões de seus atos de processo segredo de justiça, ele é restrito às partes e aos seus procuradores. Terceiro interessado não tem direito de consultar os autos. No entanto, se demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão. Certidão. Seja do dispositivo da sentença, do inventário ou da partilha resultante do desquite. E aí eu digo para os senhores, meus amigos, o que acontece então com um processo, não é? O que acontece então com o processo eletrônico segredo de justiça? O que acontece com o processo eletrônico segredo de justiça? Pode ser um processo segredo de justiça eletrônico? Sim, pode. Nós vimos todos os atos. Agora, o que muda é a consulta. Quem pode consultar um processo eletrônico segredo de justiça e, consequentemente, os seus arquivos? As partes e os seus procuradores. Certo? Dentro dos atos da parte, dentro dos atos das partes. Lembra? Atos processuais. Aliás, lembra antes. Processo é uma sequência concatenada de atos. Certo? Os atos processuais são ações humanas relevantes para o processo. Normalmente, de forma livre. E registrados, documentados e formalizados no processo por intermédio dos termos. Legal? Bom, atos das partes, nós temos aí, artigo 158. Os atos das partes consistentes em declaração. Ele declarou, disse algo no processo. Seja unilateral, só de um lado, ou bilateral, das duas partes. Produzem imediatamente a constituição, a modificação, a extinção de seus direitos processuais. Mas, no entanto, a desistência da ação, guarde isso, gente. A desistência da ação, olha aqui, só produzirá efeito depois de homologada por sentença. Só depois de homologada por sentença. Então, se a parte, o autor falou assim, não vou recorrer. Pronto, está extinto o direito dele de recorrer. Agora, se a parte disser, eu desisto da ação. Se o autor disser, eu desisto da ação. Só depois que o juiz homologar a sentença. Legal, amigos? Agora, se o processo é uma ação concatenada de atos, nós vimos os atos das partes consistentes em declarações, une, de um lado só, ou bilaterais, dos dois lados, das duas partes, nós também temos os atos do juiz. E os atos do juiz são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Despachos, sentença é uma definição técnica prevista na lei no parágrafo 1º. Sentença é o ato do juiz que implica em alguma das situações previstas no 267 e no 269. 267, nós falamos na extinção do processo sem resolução do mérito e no 269 com resolução do mérito. No entanto, vale ressaltar que estes dois artigos não estão contidos no edital descrevente. Decisões interlocutórias é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve uma questão incidente. Por exemplo, se vai ouvir ou não uma testemunha suspeita, não é? Se vai ou não ouvir uma testemunha suspeita. E despacho são todos os demais atos praticados no processo de ofício ou requerimento da parte a cujo respeito. A lei não estabeleça outra forma. Então, temos atos do juiz, temos atos da parte e temos atos também do serventuário, não é? Está aqui na tela, artigo 162. Os atos meramente ordinatórios, atos de mério expediente, atos ordinatórios que têm em vista dar andamento ao processo, como a juntada, juntar algo ao processo e à vista obrigatório, encaminhar os atos para manifestação do promotor ou do advogado, olha aqui, independe de despacho, afinal de contas, são atos meramente ordinatórios, não é? Devem ser praticados de ofício pelo servidor. E aqui vale lembrar, ó, ofício de justiça é cartório, legal? Ofício, simplesmente ofício, é forma de comunicação entre autoridades. E aqui nós temos o quê? De ofício. De ofício significa independentemente de provocação, independentemente de requerimento. E revistos, meus amigos, pelo juiz quando necessário. Aproveitando o ensejo, né, que já está aqui na tela, vale lembrar o seguinte, olha aqui, o que é o acórdão? Acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais, né? Tem aqui até o bonequinho aqui querendo dormir, para lembrar de acórdão, acórdão, mas acórdão, a expressão é porque nos tribunais a decisão normalmente é tomada por três, no caso do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, por três desembargadores, daí porque se chama acórdão a decisão dos tribunais, porque é um acordo das vontades. E assim, meus amigos, os julgamentos no tribunal podem ser por votação unânime, todos os desembargadores que participam daquele julgamento votam da mesma maneira, ou por votação de maioria, né? O julgamento do recurso teve a votação por maioria. E além disso, gente, não há como se esquecer que o futuro é a eletrônica e a informatização, e a gente conta com isso para poder agilizar o processo. Assim, a assinatura dos juízes, gente, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente na forma da lei, por intermédio de certificação digital, por intermédio de assinatura eletrônica, que todos os juízes e também os escreventes serventuários têm. Mas lembra, o processo civil tem as suas regras, não é verdade? O processo civil tem as suas regras, e tem regras, por exemplo, como o horário para fazer os atos processuais. Então, esses atos processuais são aí praticados em dias úteis, das 6 às 20 horas, podendo, eventualmente, ultrapassar esse horário de 20 horas. Tem a regra que diz, olha, para efeito forense, são feriados os domingos e os dias declarados por lei. E assim, gente, o estudo do processo civil começa a ficar muito mais gostoso na medida em que a gente vai entendendo essas coisas, não é? E aí, olha só, na medida que a gente quer tentar dar uma agilizada no processo, foi separado pelo legislador questões mais simples, que podem ser processadas com rito simplificado, menor, curto, mais rápido, mais ágil. E aí se fala no procedimento sumário. E no procedimento sumário, olha como fica evidente aqui o critério da menor complexidade. Causas cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo. No entanto, não é pressuposto de toda e qualquer ação no procedimento sumário, essa limitação de valor pecuniário. Nós temos o inciso segundo que fala aqui, olha, gente, com todas as letras, qualquer que seja o valor. E aí nós temos, ó, arrendamento rural, parceria agrícola, que são contratos possíveis, cobrança ao condomínio, né? Você que mora em condomínio bem sabe como é isso. Ressarcimento por danos causados em prédio, ressarcimento por danos causados em acidente, olha a pegadinha aqui, terrestre, acidente aéreo, não é nada simples. Não é para ser julgado pelo procedimento sumário. E olha que a gente continua nas causas qualquer que seja o valor. De cobrança de seguro, mas cuidado com a exceção. De cobrança de honorários de profissionais liberais, cuidado com a exceção. E que versem, gente, sobre revogação de doação, porque doação não precisa de processo, né? Precisa de processo para revogar, para cancelar uma doação que você se arrependeu por alguma razão. E do mesmo maneira, o parágrafo único exclui aqui mais duas situações do procedimento sumário. Aqui não é nada simples, ao contrário, é complexo. Ações relativas ao Estado e a capacidade das pessoas, né? Ações relativas ao Estado e a capacidade das pessoas. As pessoas são capazes, plenamente capazes, relativamente incapazes, absolutamente incapazes. Ou seja, para chegar a essa conclusão, se uma pessoa tem capacidade ou não, se ela tem problema mental ou não, vai precisar passar por avaliação médica, perito. Não é uma questão simples para ser julgada pelo procedimento sumário, que é curto, reduzido, para ser mais rápido, para julgar questões mais simples. E tampouco questões de Estado, que dizem respeito ao Estado civil, não é? Ao Estado político, se a pessoa é brasileira ou é estrangeira, e assim sucessivamente. E as regras do jogo, gente, estão por todo o código. Código que está se despedindo, né? Então, os atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo, mas, por algumas razões, também podem ser realizados fora, não é? Não dá para imaginar que a Presidenta da República vai comparecer ao Fórum João Mendes para prestar depoimento como testemunha. Então, existem exceções para a realização dos atos processuais. E os atos processuais, meus amigos, têm prazos para ser realizados, não é? Então, olha só, o prazo é estabelecido pela lei ou pelo juiz, mas ele é contínuo. No entanto, a superveniência de feras suspende o prazo e o que faltar começa do dia útil seguinte. E assim nós vamos percebendo que o processo fica muito mais fácil se a gente começar a tratar, não é? E aí nós temos prazos que as partes podem alterar, são os prazos dilatórios no artigo 8.1. E aí, meus amigos, nós temos os prazos que as partes não podem alterar, que são os prazos perempitórios do artigo 1.8.2, mas que o juiz pode prorrogar onde for difícil o transporte, mas nunca por mais de 60 dias, e que esse prazo também pode ser excedido em caso de calamidade pública, é o que diz o parágrafo único. E assim, meus amigos, tudo vai ficando mais bonito e mais fácil. Olha só os prazos, como é que se contam? Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, não é verdade? E assim nós vamos indo, vamos indo felizes, felizes. Vamos ver que tem partes aí com tratamento diferenciado, então o Ministério Público ou a Fazenda Pública conta-se o prazo em dobro. Então, ó, dó, ré, mi, fá, que coisa mais linda, olha, dó, ré, mi, fá. O prazo é em dobro, o prazo é em dobro para recorrer para o Ministério Público e para a Fazenda Pública. Dó, ré, mi, fá. Dobro para recorrer para o Ministério Público e para a Fazenda e em quádruplo para contestar. São as regras do jogo, meus amigos, e o juiz também tem os seus prazos, né? Dois dias para dar os seus despachos de expediente, afinal de contas não há nada ao que ser decidido, e sim simplesmente e normalmente promover o andamento do feito. E as decisões, aí sim, com caráter e conteúdo decisório, são no prazo de dois dias, né? Aliás, no prazo de dez dias, ó, dez decisões, dez dias é o prazo para decidir. E vale lembrar que decisões é gênero, do qual se tem as decisões interlocutórias e as sentenças. Já os despachos no prazo de dez dias, porque são mais simples, não é verdade? E tem prazo para você, futuro escrevente. O prazo para você remeter os autos conclusos é de vinte e quatro horas, e o prazo para executar os atos processuais é de quarenta e oito. Então, assim, nós vamos indo. E se por acaso nós tivermos lites com sorte, né? Mais de um autor ou mais de um réu, ou, como dizem por aí, pluralidade de partes, o prazo vai ser em dobro se os procuradores forem diferentes. E aí é em dobro para contestar e para recorrer. Ah, e se forem três réus e três advogados, é em triplo para contestar? Não, meus amigos, não é em triplo. Agora, se eu vou processar alguém, esse alguém tem que ficar sabendo que está sendo processado, não é? E qual é a maneira, qual é a forma pela qual se avisa o réu, ó! Estão te processando. Citação. Citação é o ato pelo qual, meus amigos, se chama ajuízo réu, ou o interessado a fim de se defender. Não é só o réu, mas também o interessado para se defender. Tanto é que para a validade do processo é indispensável a citação. E, ó, no início do processo do réu, né? Não adianta citar no final. O réu tem direito de se defender desde o início, não é verdade? E assim, é verdade, e olha só aquela ideia de instrumentalidade das formas. Se o réu comparece espontaneamente, de nada adianta a falta de citação, não é? Se o réu compareceu e se defendeu, para que é que eu preciso da citação? Está tudo suprido e a falta de citação, e aí não tem nenhuma razão de exigir a realização da citação. Porque a finalidade da citação é que o réu se defenda. Então, se a finalidade foi atingida, não importa a citação, não importa a forma da citação, e aqui, inclusive, o parágrafo primeiro é expresso. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. Meus amigos, por outro lado, não adianta nada só chamar o réu e não avisar ao autor que o réu veio e se defendeu, e vice-versa, e tocar o processo sem comunicar às partes o que aconteceu. E aí, eis que surge a intimação. E a intimação, gente, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, intimação não se confunde com citação. Citação é a forma pela qual se chama, se avisa o réu ou interessado a juízo a fim de se defender. Agora, a intimação é uma forma de dizer, ó, autor, aconteceu isso, réu, aconteceu aquilo, faça isso, faça aquilo, estamos aguardando as providências, e assim sucessivamente. Quando começa a correr o prazo? Olha só, essa aqui realmente é uma boa dica. Muitas pessoas me perguntam, puxa, professor, a citação ou a intimação for pelo correio, quando começa a correr o prazo? Quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, quando começa a correr o prazo? Quando houver vários réus, quando começa a correr o prazo? Quando for por carta de ordem, precatória ou rugatória? Então, nesses casos, meus amigos, e também quando a citação for por edital, nesses casos, meus amigos, eu tenho que falar o quê pra você? Eu tenho que falar o seguinte, a intimação, nesses casos, é um ato complexo. Não é, sério, não é um ato, não é um ato simples. Ato simples é um ato de um só. Assinou e acabou. Não, é um ato complexo. Então, a citação ou a intimação for pelo correio, o ato em si só se finaliza, só se concretiza com a data de juntada. Aliás, com a juntada aos autos do aviso de recebimento. É por isso que só da juntada começa a correr o prazo. No número 2, a mesma coisa. Data de juntada aos autos do mandado cumprido. Daí a mesma coisa, daí a ideia. O ato é complexo. O ato não é só de um ato. É formado por vários atos. Então, o primeiro é assinar o AR do correio, mas a intimação ou a citação só está aperfeiçoada, finalizada e concretizada quando houver a juntada ao processo. Senão, não vale nada. Quando houver vários réus da data de juntada e do último aviso. Para quê? Para favorecer e para que só haja um prazo de contestação. Só um prazo de contestação. No caso aí do mandado citatório cumprido. Legal? Então, houve uma opção. Em vez de cada réu ter o seu prazo, houve um prazo fixado, um prazo único para todos os réus. E se o prazo é único, começa a correr da juntada do último aviso. Quando for carta de ordem precatória ou rogatória, da data de sua juntada. E quando for a citação por edital, o prazo não começa a correr da publicação do edital, mas sim quando encerrar a dilação assinada pelo juiz. Ou seja, quando encerrar o prazo do edital que foi fixado pelo juiz. Meus amigos, essa é a semana do escrevente. É a escrevente wiki, pra você que vai gabaritar processo civil que vier mais pela frente. Legal? Foi um prazer estar com você. Espero que você tenha muito sucesso na prova, seja muito feliz e venha nos visitar. E mande o seu recadinho, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão ou o seu elogio pro inbox do Douglas Oliveira, que eu vou ficar muito contente. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.